da edição da Copa Girasol, que começa no dia 13 de setembro. Mas o prazo para inscrição já está bem no fim, então a galera tem que correr atrás. É, Amanda e Gabriel, e é importante não perder a hora. As inscrições se encerram hoje, às 5h30 da tarde, e eu vou conversar com o Lusmar Fagundes, que é o diretor administrativo do clube. O que é preciso para fazer as inscrições, Lusmar? É preciso que o pessoal procure a secretaria do clube, né, retire a ficha aqui na secretaria, e inscreva os jogadores que realmente vão participar do campeonato. E na próxima quinta-feira, dia 5, acontece o Congresso Técnico para definir a forma de disputa e outros detalhes mais da competição. É, justamente. O prazo das inscrições não vai ser prorrogado, porque a gente quer começar realmente no dia 13, né, já o Congresso Técnico, que vai definir os jogos, como que vai ser a forma de disputa. Algumas novidades em relação às edições anteriores? Não, o campeonato já é tradicional, né, já tem 19 anos, então as formas de disputa vão depender da quantidade de equipe. É um campeonato de alto nível. E, mas, pelo que tudo indica, deve seguir, né, os anos anteriores, 14, 15 equipes. É, a gente espera, né, que de 14 a 16 equipes, como tem sido nos anos anteriores. E vale ressaltar também o excelente nível técnico dos atletas que participam dessa disputa, né, Lusmar? Realmente, é um nível técnico muito bom, né, o campeonato do Clube Gerasol já faz parte do calendário esportivo de Uberlândia, né, então, todo ano, o pessoal já aguarda o mês de setembro para esse campeonato.